Não, mas o resultado é que nós chegamos no planeta que não anda lá muito bem. São só ilustrações, né? Acontece que essa forma autoritária do ser humano se enxergar, que não é apenas uma questão individual, eu insisto nisso. É uma maneira muito consumista, né? Ela é sistêmica, muito consumista, muito individual. Porque você não se colocar junto, você se vê, é consumista. É por isso que o professor às vezes fala lá, é lá fora, porque ele quer consumir aqui. Só que há uma questão fundamental aí que eu vou tentar desenvolver mais pra frente, talvez na conclusão, é que há uma questão política. Essa visão que levou a isso, ela parte de uma questão política, ela não parte. Eu não sou eu que quero, mas é o sistema que levou a isso. Toda uma cultura, todo o desenvolvimento socioeconômico que levou. E eu só vou conseguir romper, penso, essa lógica individualista, consumista, que não está preocupada com a felicidade de todos, se eu romper isso, se eu mudar essa questão. É claro que, enfim, eu tenho questões importantíssimas que afetam a vida e que afetam lixo, queimadas, poluição, etc. A questão ambiental, ela começa a partir de pequenos elementos no cotidiano, mas ela começa também a partir de grandes fatos, de grandes acidentes. Eu não vou falar de todos os acidentes, mas quando a gente pensa, como é que chegamos em 1970, com a questão ambiental ganhando a importância que tem até hoje? Como é que a ONU resolve convocar uma reunião internacional sobre o meio ambiente? Como é que no Rio de Janeiro, eu penso sobre isso até hoje, em 1992, como é que se sentam lado a lado Jorge Guch e Fidel Castro, lado a lado, no Rio de Janeiro? Quase 200 chefes de Estado no Rio de Janeiro sentam-se lado a lado para conversar sobre o meio ambiente. Eu acho que nenhuma outra conferência conseguiu reunir os chefes de Estado. Imagine almoçando num restaurante no Rio de Janeiro, presidentes, presidentas, mandatários, reis, primeiros ministros, etc., etc., de países tão diferentes, durante três, quatro dias, estavam todos no Rio de Janeiro, em 1992, para a época de 1992. Então, como é que se chegou nesse processo? E onde isso vai dar? Um dos elementos que deram início a esse processo, que foram as duas bombas atômicas lançadas em agosto de 1945, 6 de agosto e 9 de agosto de 1945, primeiro em Hiroshima e segunda em Nagasaki. Quer dizer, percebe-se que o mundo realmente tinha capacidade para causar uma destruição imensa. E até hoje, eu acho que mesmo que a gente saiba disso, está aí comprovando a questão da Coreia, da China, dos Estados Unidos... e os estúpidos vão fazer uma coisa dessa. Aliás, eu recomendo a vocês, outro dia, não sei se vocês vão se lembrar disso, mas se quiserem me perguntar, depois me perguntem, outro dia eu vi um vídeo belíssimo, um desenho animado belíssimo, não me lembro o nome do autor, acho que foi o de Afonês, que faz uma animação do momento exato, que seria essa literatura, o momento exato em que a bomba cai em Hiroshima. Acho que nas primeiras horas da madrugada, dia 6 de agosto, a bomba cai. Então, a pessoa que faz o desenho animado, ela imagina a vida cotidiana, duas crianças indo à escola, o casal de velhos se levantando, o homem indo para o trabalho, e num determinado momento eles olham para cima, a mãe levando a criança para a escola, num determinado momento da animação eles olham para cima e veem a bomba caindo. Belíssimo, apesar de terrível. Inclusive, um dos elementos mostrados é exatamente a destruição desse prédio ali, onde é hoje o parque, que é o parque da paz lá em Hiroshima. Mas, enfim, a partir da queda de terem jogado as duas bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, isso começa a despertar um sentimento em todo o mundo a respeito dessa questão. A questão era a energia nuclear, mas era também a possibilidade da terra ser destruída. Outra coisa importante, que começa mais ou menos nesse mesmo período, a partir de 1945, foi a questão dos agrotóxicos, do envenenamento da corrupção, principalmente porque, com o fim da guerra, muitas armas químicas, muitas indústrias que produziam armas químicas, passam a direcionar sua linha de produção para a produção de agrotóxicos. A Shell, empresas alemãs, empresas norte-americanas, Dupont, União Carvide, e outras grandes empresas que tinham produzido armas, principalmente armas químicas, com o fim da guerra, elas passam a produzir agrotóxicos. E a humanidade acha, alguns países, algumas empresas, acham que a solução para a agricultura seria a partir do envenenamento massivo da agricultura. Então, isso vem crescendo, não crescendo, até os anos 70, quando se... Pera aí, temos que parar isso aí, porque, senão, um dos países que não para é o Brasil, que acaba se tornando, no século XXI, o maior consumidor, o maior produtor mundial de agrotóxicos, agrotóxicos, por incrível que pareça. A gente não sabe ainda as consequências totais disso. Outra coisa fundamental é a questão do petróleo. A partir de 1945, o petróleo tem também uma elevação de consumo fantástica, e ao mesmo tempo que aumenta o comércio mundial do petróleo, aumenta os problemas. São grandes vazamentos, são grandes acidentes, desde o vazamento do Edson Valdés, no Alasca, até o maior deles, que foi no Golfo do México, salvo no ano de 1999, há uma série de acidentes envolvendo vazamentos de petróleo. Eu vi uma notícia outro dia, muito interessante, não sei que consequências geopolíticas isso terá, China e Alemanha assinam um tratado se comprometendo a erradicar em até 30 anos todo combustível fóssil com base no petróleo em 30 anos. Eu penso que isso tem um significado, vários significados. Primeiro, eles têm tecnologia para isso. O que é que isso vai representar para o resto do mundo? Mas, sem dúvida, são hoje dois dos maiores países, duas das maiores economias mundiais, e que fazem o compromisso de, em 30 anos, erradicar o combustível fóssil. Nós temos tecnologia já para isso. Precisa de uma vontade política. Eu acho que se o Brasil prestar muita atenção nisso e caminhar no sentido certo, nós temos energia eólica, energia das maréias, energia solar, tem muita coisa aí em jogo, mas é importante, porque o petróleo representou uma série de problemas nesse sentido. As queimadas, continuo, elemento causador do aquecimento global, embora o Trump não pediu isso, a gente continua com uma série de problemas relacionados a queimadas, os acidentes nucleares, esse mapa aqui do Greenpeace, eu achei muito interessante, a gente pensa, quando fala em acidente nuclear, a gente pensa em Tioquil. Foram vários, foram vários, muitos deles são abafados, depois ainda aconteceram outros no Japão, enfim. Esse aqui, por exemplo, é de 1957, tem 60 anos, não foi na Rússia, pouca gente fala desse acidente, eu não me lembro agora, o oito Pensilvânia, sim, teve lá nos Estados Unidos, teve o de Twin Martin Islands, onde vem, inclusive, a ideia da síndrome da China, teoricamente, hipoteticamente, o núcleo esquenta, derreteria, isso não vai acontecer, é claro, mas hipoteticamente, se levanta a ideia de que a potência do núcleo vazaria até a China, não vai acontecer isso, mas, enfim, é um acidente numa usina nuclear norte-americana de Trimair Islands. É claro que o de Chernobyl foi um dos maiores do mundo, na Alcântara, em 86, mas, enfim, são vários os acidentes que aconteceram. Eu espero que não aconteça nada com Angra. Imaginem vocês que, em plena ditadura militar, o objetivo era construir, acho que 12 ou 15 usinas nucleares no Brasil, uma delas é aqui no Rio Grande. Vocês imaginam. O Manuf queria construir uma reserva de Jureia, no litoral sul de São Paulo, perto ali de Peruíba. Enfim, em 72, diante de uma série de fatos, de desastres, etc, etc, acontece a primeira conferência mundial sobre o homem no meio ambiente ou sobre o homem no desenvolvimento sustentável. Ocorreram significativos agora os debates sobre a questão ambiental, porém os interesses do desenvolvimento a qualquer custo, impediram acordos práticos entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, já que a proposta era limitada em industrialização. O Clube de Roma, que era um grupo de grandes empresas, de grandes empresários, de alguns governos, ele disse, disse, olha, nós já estamos em um ponto de desenvolvimento que está bom para nós. Vamos propor a interrupção do crescimento econômico. O Brasil foi um dos países que de imediato foi contra isso. Só que a proposta brasileira, em pena a ditadura militar, era bem-vindos à poluição. que vocês querem proibir os pontos fundamentais. O aumento da importância da comunidade científica, que começava a questionar sobre o futuro do planeta. A comunidade científica, ela volta seus olhos para a questão ambiental. Ela começa a se dedicar às pesquisas em relação à questão ambiental, às mudanças climáticas, e sobre a quantidade e a quantidade de água de expulsão da população. São problemas que persistem. Hoje nós temos, por exemplo, um painel intergovernamental dedicado exclusivamente a mudanças climáticas, é um IPCC, que hoje está dividido praticamente em três grupos, cujo maior grupo é o grupo daqueles que acreditam que vai haver um aquecimento global, o Brasil faz parte, um pequeno grupo que acha que não vai acontecer. aquecimento global e o trânsito. O aumento da exposição pela mídia, quer dizer, a partir dos anos 70, os desastres ambientais começam a ser noticiados, como são, desaparecimento de territórios selvagens, modificações na paisagem, gerando maior questionamento da sociedade acerca das causas e soluções para tais desastres. Crescimento desenfriado da economia e consequentemente das cidades, sendo que essas cresceram sem nenhum planejamento para o futuro. Na verdade, planejamento árduo. Essa é outra falácia, é outro engano que as pessoas comentam. A gente fala assim, as cidades não têm planejamento. Tem. Só que o planejamento é esse. É exatamente esse. É um planejamento feito para atingir determinados objetivos. Só isso. Não é falta de planejamento. Pelo contrário, um planejamento exatamente voltado para o que está acontecendo. e outros problemas ambientais, como chuvas ácidas, poluição do mar, do mar Báltico e dos outros, grandes quantidades de mensagens pesadas e pesticidas no ambiente. A posição do Brasil, em Estocolmo, eu quero só deixar bem claro isso, porque eu acho que é fundamental a gente não repetir mais isso, bem-vindos à poluição. Essa foi a frase do Costa Cavalcante. Bem-vindos à poluição. Estamos abertos a ela. O Brasil é um país que não tem restrições. Temos várias cidades que receberiam de praça aberta a sua poluição, porque nós queremos empregos, dólares para o nosso desenvolvimento. Foi a posição oficial do Brasil em 1972. E hoje é, bem-vindo, estamos abertos. Estamos abertos. Bem-vindos ao mercado. Esse é o Costa Cavalcante. A foto de jornal, parece que é a Folha de São Paulo. O Costa Cavalcante. Está aqui, inclusive, Maurice Strong, que era primeiro-ministro do Canadá. Ele é que dirige a conferência. 1.500 delegados de 112 países. Depois no Rio teve mais delegados ainda, mais países. Destacou que a miséria é o lado da poluição também um fator perturbador do meio imano. O secretário-geral da ONU, Kurt Waldenheim, foi secretário de muitos anos, faz um apelo, etc, etc. Eu queria ver se eu achava aqui, acho que ele está aqui, mas enfim, Minis Costa Cavalcante, chefia da Delegação Brasileira na Conferência de Sorocó. Ele e o Mário Gibson Barbosa foram os responsáveis por esse posicionamento do Brasil. do Brasil do Brasil. E aí